Hoje aqui vou trazer um videozinho simples de uma sardinha. Pintei o cabelo, tinha caído dois cabelos aqui, né gente? Aí, na minha blusa, claro, né? A minha filha veio tirar, né? Eu ia botar a touca, meu cabelo ainda tá molhado. Aí não vai dar certo. Pra essa torta, gente, é uma torta grande. É uma torta que ela dá pra... 10 pessoas almoçar, certo? Então, ela vai levar 4 tomates pra o recheio. 4 tomates picados, certo? Você pica bem picadinho, gente. Eu gosto de picar bem picadinho mesmo. Tô com uma dificuldade muito grande pra gravar, gente. Porque quebrou minha... Meu tripé, quebrou meu ring light. E eu tô sem ter em que gravar. Aí eu chamo as meninas, mas não querem me ajudar a gravar. Aí pensa num negócio que é complicado. Mas nessa torta eu vou usar pimentão, milho, ervilha e sardinha. Sardinha coqueiro. E pra massa, na massa eu uso um dente de alho. Não, depois eu explico a massa, né, pessoal? Vamos logo pro recheio. Aqui pro recheio, um dente de alho. Uma cebola picada. E um pedaço de pimentão. Agora isso, gente, eu tenho que picar bem pequenininho, gente. Porque o meu genro não come nenhum tempero. E aí eu tô cortando bem pequenininho pra ele não ver dentro da massa os temperos. Certo? Aí aqui, ó. Vou mexendo. Fiquei, botei a mão no meio e ficou todo. Eita, Martinha. Aqui, ó. Já vou descascar o meu alho. Descascando o alho. Se você quiser fazer no processador, que é mais rápido, você mistura o tomate e tudo que você quiser botar no processador. Porque aí é bem rápido. Bem rápido mesmo. Você não demora nadinha. E já está aí com a sua torta pronta. E já querendo comer, né, gente? Porque, hum, é bom demais. É muito bom. Essa torta, ela fica macia, suculenta, gente. Essa torta, ela é tão fácil e simples. E vale a pena você fazer. Essa torta, ela é muito boa. Um dente de alho super e hiper picadinho. Eu ainda quero aparecer no Masterchef, gente. Eu adoro aquele programa. Dos cozinheiros amador. Eu um dia ainda vou. É porque eu não tenho dinheiro pra participar dessas coisas, desses realities. Se não, eu ia me inscrever. Mas a gente, quando não tem dinheiro, né? Aí fica só com a vontade. Aqui eu tenho dois sachês de milho. Aí eu vou coar. Já coei, né? Eu pensei que estava gravando, mas não estava. Coloquei aqui um coentinho escondido aqui dentro. Bem misturadinho. Bem picadinho, gente. Pra ele também não sentir o gosto. Certo? E aí, pessoal. Eu fui misturando, misturando. Agora eu vou, ó. Coei também a sardinha. Já amassei. Coloquei uma pitada de sal. Um pouquinho de orégano. E... Vamos mexer, né? Vamos mexer, mexer, mexer. Pra misturar bem. Né? Isso daqui, gente. Você pode rechear com isso aqui, ó. Você pode rechear canudinho. Você pode fazer empadinha. Empadão. Torta. Você pode fazer qualquer tipo de salgado também que você queira. Fica uma maravilha. Olha aí, gente. Como ficou bonita. Bonita, bonita mesmo. E eu não usei as quatro sardinhas. Só usei três. Ó. Eita, gota. Aqui eu tenho quatro ovos. Certo? Quatro ovos. Aí eu vou colocar em média de meia xícara de óleo. Aí manda balança que só a bexiga, viu? Eita, mandinha. Pra balançar. E é porque eu disse, olha. Não balança. Aí aqui, ó. Botar... O óleo não precisa ser muito. Em média de três, quatro colheres de óleo. Porque senão a massa fica muito oleosa. Aqui eu vou diluir o leite na água morna. Porque o leite na água morna, gente, ele é mais fácil de diluir do que na água fria. Aí tô aqui já diluindo, né? Aí vou colocar a minha forma. Ela já tá untada, gente. Só que eu não sei o tamanho dessa forma. Assim, eu não sei se ela é trinta e cinco. Trinta e cinco por trinta. Pra mim que é assim. Trinta e cinco por trinta. Ou é quarenta e cinco por trinta. Eu sei que ela é grandona, gente. É aquela forma tamanho família. Aí aqui a massa, ó. Tive que bater de duas vezes. Porque o liquidificador é fraquinho, né? Aí, ó. Vou bater a segunda parte. Pensei que ia dar certo assim, mas não deu. Então, nessa massa eu usei óleo, ovo, sal. Usei um pacote de queijo ralado na massa. Um de alho e uma cebola. Aí, pessoal, eu não coloquei sal, né? Porque o tempero já é um sal. E também o queijo também é bem salgadinho, né? Aí, eu não quis usar o sal. Porque eu tive medo de colocar o sal e ficar salgado. Mas, no fim, terminou em soço. Então, assim, é bom colocar uma pitada de sal, certo? Mas, assim, não ficou em soço. Em soço que não deu pra comer, não. Deu pra comer de boa. Até porque, assim, quem é hipertenso Ou quem toma remédio de pressão, de diabetes, essas coisas Não pode tá também misturando, né, pessoal? Vocês sabem. Olha aí, gente, ó. Ela levou em média de 45 minutos, certo? Ela levou em média de 45 minutos pra assar. Ficou assim, linda de bonita. Olha lá o bolo de Amanda, como ficou também lindo. E é isso aí, meu povo, ó. Aqui nós já estamos almoçando, certo? Linda, linda de bonita. Hummm...